Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Ranking Coach. Meu nome é Cristiana Cruz, eu sou Brand Manager para o Brasil e para Portugal. Aqui na Ranking Coach a gente tem um software de SEO que ajuda você a otimizar o seu website e a gente trabalha com marketing digital. E como o SEO não é tudo que o marketing digital engloba, a gente tem a nossa parte de experts e hoje a gente tem um expert muito simpático, muito inteligente. Alexander Baier, bem-vindo ao canal da Ranking Coach. Cristiana, muito obrigado, gratidão pela gigante oportunidade e assim só para lembrar já todo mundo, nós nos conectamos via digital. Você lá na Alemanha, eu aqui no Brasil, então só aí já demonstra para grandes oportunidades como você mesmo, vou citar a fonte, como você mesmo falou, se não está no Google, não existe e eu assino embaixo. A gente estava conversando antes de começar a gravar esse vídeo e a gente realmente falou isso, eu falei isso. E aqui na Ranking Coach a gente sempre traz os melhores profissionais profissionais e eu achei o Alexander fazendo uma pesquisa no YouTube e ele dando outras entrevistas para as outras pessoas e o mundo mudou, o mundo está globalizado, conectado, a gente se falou por e-mail e vamos gravar como? Através da internet e das facilidades que a gente tem hoje em dia. É, vamos dizer assim, distância sem sombra de dúvida nenhuma, eu digo isso, digo isso nas minhas aulas, para os meus alunos, isso não é mais problema. Então, vamos dizer assim, é problema para quem não sabe, problema para quem não usa, para quem não vê isso como uma grande oportunidade. Ou como eu sempre brinco, que esse negocinho aqui chamado smartphone, ele não serve só para brincar de Candy Crush, né? Você trabalhar e assim, Cristiana, desde que eu estou nesse mundo, eu digo, isso aqui, né? Porque aí 90% dos meus APPs estão na minha tela principal, me deram uma qualidade de vida gigante, porque faço postagens de manhã, de tarde, cinco minutos cada e ok, vamos lá, vamos trabalhar, né? Mas é estar presente através de ferramentas próprias e que ganha qualidade de vida, né? Então, isso eu acho maravilhoso. Com certeza. Então, eu quero que vocês apresentem, pessoal, quem é você, o que você faz, enfim, abre seu coração. Tá bom, vamos lá. Uau, né? Eu sou o Alexander Bayer, tenho 32 anos de mercado, 18 anos a minha empresa, a minha missão, eu sempre trago aqui a cola, né? Porque eu gosto do meu propósito, eu ajudo a levar clareza àqueles que buscam o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional, iluminando o caminho para os resultados, através de soluções e ferramentas estratégicas, simples e fáceis de aplicar, né? Então, esse é o meu objetivo. Sou professor do MBA da Fundação Getúlio Vargas, já há 13 anos, é o fundador da primeira escola de marketing pessoal do Brasil, é, sempre, ela foi, até ano passado, ela tinha aulas presenciais, né? Agora é 100% online, né? Desde 2017, né? É só administrador e tenho especialização em marketing, propaganda das antigas, né? Das antigas e gestão de pessoas. Aí trabalhei em grandes multinacionais aí durante a minha carreira e nos últimos 18 anos aí eu fomento justamente profissionais, profissionais liberais, pequenas, médias e grandes empresas. Eu tenho um trabalho também, que é um top prêmio que eu faço, que é uma palestra com um maestro e uma orquestra, ao vivo, né? Que são os concertos empresariais, né? E aí isso é ao vivo, isso é ao vivo, isso não tem como... Apesar que tem uma palestra, né? Já online disso, mas isso tem que ser efetivamente, né? Visual lá, junto com a orquestra e tudo mais. São 65 músicos, né? Então, é um uau mesmo, né? Ou com a Paranabras, que é de metais e percussão, são 35, mas é fantástico. Então, esse é o Alexander, né? E assim, no mundo que eu vim do outbound, né? Do velho marketing, né? E completamente para esse novo marketing, né? Eu sempre tenho uma frase que eu digo para todo mundo, né? Para todo mundo, para todo mundo, assim. Em todos os lugares onde estão meus cursos, minhas palestras, e diz lá, assim, para quem é esse curso? Eu coloco lá estudantes, por exemplo. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, qualquer profissional liberal. Por quê, Cristiana? Eu acho, assim, fundamental, né? Não adianta ser o melhor profissional e ter o melhor negócio desconhecido do mercado. Eu vejo que hoje, até pela internet, a facilidade de buscar formação e capacitação é muito grande. E o pessoal vai lá, está se formando, fazendo online, presencial, mas só fica para eles, né? Já dizia o nosso querido Adelardo Barbosa, lá no passado, o Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trumbica, né? Então, eu trabalho muito forte nisso. Essa importância das pessoas realmente levarem seus produtos, seus serviços. Eu vejo profissionais com tecnologia, com know-how maravilhoso, com produtos maravilhosos, que não estão vendendo. Por quê? Porque você coloca lá, aspas, nome, ou aspas, nome do produto, aspas, nome, né? Da empresa. Fecha aspas no Google, aparece um, dois, né? E olha lá, né? Muito bem. Então, eu separei algumas perguntinhas para você sobre o marketing digital. Vamos lá, vamos lá. Porque como você falou, você trabalha com empreendedores, né? E o nosso público da Ranking Coach são essas pessoas empreendedoras, né? O nosso software, justamente, ele faz isso. Ele ajuda você a otimizar seu site, para aparecer no Google, melhorar as suas descrições, os seus títulos, enfim. E, então, você é a pessoa ideal para falar com esse público, que é a outra parte que não é justamente esse marketing pessoal, que não é o que a gente, não é o nosso forte. O nosso forte mesmo é o SEO lá dos motores de busca. Mas eu quero saber para você, quais são os elementos mais importantes do marketing? Do marketing pessoal ou do marketing... Se você me permite, até eu queria passar uma vivência minha para esse empreendedor. Em 2015, em plena crise aqui brasileira, as minhas aulas da Fundação Getúlio Vargas caíram em torno de 25%. As minhas palestras caíram em torno de 35%. E aí, eu como sou professor de planejamento estratégico, de gestão estratégica, eu falei, espera aí, vamos lá, vamos atrás de oportunidades, tendências. Fiz lá o tal do SWOT, né? E falei, não, vamos para o mundo online. Cursos online, palestras online. Março de 2015. Eu falei, bem, então, beleza, isso não é do meu business, né? Não é do meu business, tá? Vou contratar, né? E aí, contratei. Seis meses depois, seis meses depois, eu falei, não, não dá mais. Por quê? Porque eu não tinha a resposta que eu queria. Então, o que eu fiz a partir dali? Eu fui e aprendi. E hoje, eu ensino meus alunos nos MBAs, nos cursos online, a fazer isso. Porque, assim, Cristiana, eu mesmo era um que tinha um preconceito gigante. Não, imagina, já tinha, eu tenho, naquela época, eu tinha 5.3, 53, 53, 52 anos, né? Falei, imagina que eu vou aprender. Gente, é fantástico, é simplesmente, é assim. E, além de tudo, traz resultados, você mesmo fazendo, dependendo do empreendimento. Aí, sim, existem as ferramentas a serem colocadas juntos, né? Que nem o Ranking Coach, para o quê? Para otimizar, para facilitar, para ir diretamente na veia, né? Para investir menos, né? E ganhar mais em termos de resultado. Então, eu digo, se eu aprendi, absolutamente qualquer um pode aprender. Desde que queira, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Então, vamos dizer assim, esses itens que você me perguntou, né? Eu trabalho, assim, dentro de um conceito que é o VAI, né? Que é ter visibilidade no mercado, né? Ou seja, estar lá no Google. Só que, assim, não adianta você ter um milhão de seguidores, ou 10 mil seguidores, se não tem autoridade. Porque visibilidade, uma visibilidade grande, é que nem ser multimilionário no banco imobiliário. Não serve para porcaria nenhuma. Mas, você tem que aparecer. Você tem que buscar a autoridade nisso. Ou seja, levar conteúdo de alto valor para o seu cliente em potencial, ou para aquele persona, né? Tem uns dias em cliente ideal, persona, avatar e assim por diante. Para que você cure alguma dor dele. Quando as pessoas vão para a internet, principalmente para o tio Google, segunda marca mais valiosa do mundo hoje, terceira marca mais valiosa do mundo hoje, por quê? 95% da população mundial, né? Tem alguma dúvida? Ah, como ganhar dinheiro? Vai lá, como ganhar dinheiro. Como sair das dívidas? Como vender mais? Vai lá. Então, quando assim, você levando a solução, né? Através do conteúdo relevante, dicas, sacadas, artigos, informações, né? Para o mercado, você ganha o quê com isso? Você ganha autoridade. Então, aqueles que te viram, começam o quê? A perguntar, a questionar, a conversar, a dialogar com você, né? A compartilhar. E aí, com isso, aumentando essa autoridade, e aí tem mais engajamento, mais ranqueamento, porque os algoritmos das redes sociais adoram isso, né? Eles dizem, olha só, está conversando bastante, está se relacionando bastante, né? Para aí, depois, o último, né? Do vai, que é, aí virar um influenciador mesmo, quando você é indicado, quando as pessoas te procuram para palestras, para cursos, né? Os teus cursos, os teus produtos, né? Offline e online. Então, eu vejo que esse vai da visibilidade, da autoridade, né? E de virar, se tornar um influenciador, é fundamental hoje em dia. Estratégia é fundamental. E aí, lógico, né? Levar conteúdo... Relevante. Levar conteúdo relevante ao mercado. Por quê? Eu assisti ano passado, uma IAD Summit internacional, eu não me lembro quem realmente falou isso e falou desse negócio da dor. E eu achei simplesmente fantástico, porque é isso mesmo. As pessoas vão para a internet, para o Tio Google, para resolver alguma dor dela. E dor não é só problema. Dor é uma sacada, uma solução. Então, se você tem essa solução e conversa e se relaciona com o mercado, e não usa só o celular, por exemplo, para jogar Candy Crush, até pode jogar Candy Crush também, mas vai conversar, vai dialogar com o seu persona, com a sua base de relacionamento. Aí começa o quê? Aí começa a vender. Porque na autoridade, para a influência, quando você começa a ser chamado, você começa a fazer propostas. E aí você começa a vender. Que é o quê? Eu sempre digo que a única alternativa hoje, que qualquer, Cristina, qualquer profissional, qualquer empresa, pequena, média, grande, multinacional, global, tem para sobreviver no mercado, é vender. Só que para vender hoje, tem que fazer marketing, tem que ter tecnologia, tem que ter atendimento, tem que ter experiência. na semana passada, não sei se você chegou a ver isso em alguma matéria, teve uma influenciadora digital, não lembro o nome dela agora, que teve 2 milhões, você chegou a ver? Ela tem 2 milhões de seguidores, e ela fechou uma parceria com uma empresa de roupa, e a parceria, ela tinha que vender no mínimo 36 peças, e ela não vendeu 36 peças, e a parceria foi cancelada. Tipo assim, 2 milhões de seguidores, não vendeu 36 peças. Então, vou dizer assim, o que é isso? Justamente, alta visibilidade, ela devia ter assim, uau, eu sou top, eu sou isso, mas vem cá, vende. Vende? Não, não vende. Então, não adianta nada. É aí que eu vejo as ferramentas hoje disponíveis na internet, como ranking coach, para te dar a base. Vem cá, estou vendendo, eu não estou vendendo. Só estou aparecendo, é aquela velha história, like não é venda. Não. Like não é venda. Mas quando o cara faz like, comenta, se inscreve numa lista sua, e começa a conversar com você, é porque você começou a mostrar para ele a autoridade, você, através do conteúdo, está conversando, se relacionando com ele, independente de onde que ele esteja no mundo, e aí sim, a probabilidade cada vez mais, o tal do funil de vendas, vai o quê? Vai afunilando. O like pode ter até aqui em cima, mas só aqui em cima like, imagina, 2 milhões e 600, uau. Mas é o quê? Não tratado, vamos dizer assim, é provavelmente, só no like, e não em levar conteúdo, etc. E também entra numa coisa que você falou agora há pouco, na questão da visibilidade, mas de outra forma, aparentemente, essa youtuber, nem é youtuber, essa coisa foi no Instagram, ela falou, tipo, duas vezes, ela não fez nem a propaganda, entendeu? Ela fez o mínimo, ela falou, tem lá uma roupa, comprem, comprem. Então é você... Ela não vendeu. Então não adianta, não adianta ter 2 milhões de seguidores se você não tem o engajamento, se você não está comunicando, exatamente isso tudo que você falou agora. Semana passada, Cristina, eu fiz um workshop através da instituição do Isai Mercosul, da Fundação Getúlio Vargas aqui, eles têm um programa de voluntariado, um programa social que se chama o ANA, e eu sou voluntário deles, os trabalhos que eu faço com eles, eu não cobro nada e foi feito um workshop, eu fiz um workshop de marketing para 25 organizações não governamentais e falando isso que a gente está falando, ensinando a vender. Teve lá uma senhora que é dona de uma das ONGs, ela falou assim, deu um depoimento para a gente, vocês sabem qual é o momento que eu mais vendo, eu não vendo, eu não vendo no bazar lá, eu vendo quando eu coloco as roupas do bazar e vou para o Instagram e dizer, essa roupa é do bazar, esse jaglequinho é do bazar, do horário tal, 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 ou seja, pelo Instagram, e aí ela fala, e quando vocês quiserem, me procurem no dia do bazar, ela diz que ela é a vendedora top, porque as pessoas ficaram sabendo, as pessoas seguem, as pessoas compram pelo Instagram, e as pessoas quando vão no físico, vão no físico, vão procurar ela, vem cá, o que você falou? Por quê? Porque gerou autoridade, ela está como influenciadora, mas por quê? Não é só a quantidade, mas ela vende, essa é a grande diferença. Maravilhoso, maravilhoso. Como você vê a situação do marketing digital no Brasil? A gente ainda conversou um pouco sobre isso antes, como você, o seu olhar sobre isso? O meu olhar é assim, quem não tem, a muito curto prazo, está fora do mercado, está fora do mercado. Eu que sou, e para algumas empresas ainda, eu digo o tal do outbound marketing, que é aquele marketing que você quer comprar, forçar a venda, o marketing digital, o marketing antigo, ainda para muitas empresas funciona, televisão, rádio, essas que atendem Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste da vida. Uma C&A, por exemplo. Só que uma C&A, está gigantescamente no online. Um magasã, Luísa, 32% da venda dela hoje, em torno de 32%, é o que? É online, né? Então, aqueles que não estão, vão estar fora do mercado. Eu ainda vejo que existe um pouco de resistência ainda, e uma certa, eu vou dizer uma palavra aqui que muitos, assim, credo, Alexander, uma certa ignorância, uma certa falta de conhecimento de poder usar essas ferramentas para vender mais. eu vejo um mercado que está crescendo gigantescamente. Eu tenho no meu curso de Marte Pessoal 5.0 vai, eu tenho alunos de São Paulo, tenho de Porto Alegre, tenho de Fortaleza, ou seja, é a grande tendência. Então, quando assim, eu vejo um movimento muito grande, eu vejo um mercado gigantesco. Cristina, no mundo do ensino à distância, ou dos cursos online, um pouco antes do EAD, o Brasil ainda é 0,000 alguma coisa, ou seja, tem um mercado para crescer gigantescamente. Se eu faço reuniões com amigos meus, professores, por exemplo, de cada 20 professores, quando eu pergunto, como é que estão vocês no mundo online? Tem cursos online, palestra online? Geralmente, eu sou o único que tem. Nossa! Porque presencial nunca vai substituir um curso online, um ensino à distância. Mas é tendência, é tendência, é oportunidade. E quem não começar a se preparar agora, fora do mercado, sem sombra de dúvida nenhuma. Muito bem. Já que a gente estava falando das redes sociais ainda há pouco, conta para a gente, quais são as redes sociais que você usa? E que você considera importante? Assim, em primeiro lugar, aquilo que conversamos até antes, eu identifiquei aonde está o meu cliente ideal, aonde está o meu persona, onde ele está hoje? Ele está no LinkedIn. Tenho lá 15.700 e poucos seguidores. Ah, uau! Visibilidade, Alexander, que bacana! Sim, mas 15% do meu faturamento de palestras vem de lá. Muito bom. É uma live que eu faço, é um artigo que eu coloco, é um post que aí a pessoa, que os meus seguidores vão, curtem, comentam, aí no messenger deles. Ô, Alexander, nós vamos ter um evento de venda, você faz isso, isso, isso e aquilo. Você dá uma palestra de vendas? Sim. Ou seja, lá eu crio a visibilidade, a autoridade, e acabo sendo um influenciador. Então, o LinkedIn em primeiro lugar. Aliás, não, não, não. Assim, é primeiro lugar, só que o lugar 000, ter um site ou o blog. Apesar que hoje, né, Cristiana, por exemplo, eu estou com um site que tem um blog dentro, né? É. É que é muito legal isso, uma solução do Page Lovers, né? É muito legal isso, que te dá, assim, o SEO, já que vocês são experts nisso, né? É... É do Google, assim, ele adora isso, né? E, assim, os meus artigos estão começando a chegar lá, né? O Google gosta de um bom conteúdo, o Google gosta de uma atualização, ele gosta disso. É, adora. Então, em primeiro lugar, um site. Segundo lugar, né? Um LinkedIn. Terceiro lugar, né? Uma fanpage, um Instagram de negócios. Instagram de negócios, né? E aí, até uma coisa que, assim, eu fiz umas experiências no começo do ano e estou tendo um resultado excepcional. porque na fanpage, que você também tem que ter, até para ter um Instagram de negócios, né? A fanpage Facebook está falando, né? É, é, é. Caso tenha algum leigo aqui assistindo a gente, a fanpage do Facebook. Isso, perfeito. Me ajuda, me ajuda aí. Porque para você ter uma conta do Instagram de negócios, você tem que linkar ela à sua página profissional do Facebook, que é a fanpage. E na fanpage, se você vai fazer postagens, geralmente, assim, tio Zuckerberg, dentro do princípio dele, o Facebook, perfil pessoal, é para interagir. Fanpage é para ganhar dinheiro, né? Então, você faz alguns ads, né? Alguns face ads, você até ranqueia. Só que eu tenho feito, nos últimos tempos, via Instagram de negócios, enviar para, né? A minha fanpage. Teve postagens lá com 685 compartilhamentos, né? Então, assim, tem sido resultado orgânico, orgânico, não sei até quando. Mas, assim, o Instagram de negócios vale a pena, por quê? É visual, é rápido, né? As pessoas não têm mais paciência, não têm mais saco, né? Depois disso, YouTube, e às vezes o YouTube até antes, eu mesmo tenho uma estratégia no YouTube, eu tenho poucos seguidores, mas esses seguidores conversam, interagem, mandam um e-mail, mandam um WhatsApp, né? Compram meus cursos, né? Porque daqui 5 anos, né? 85% da comunicação será via vídeo, né? O Stories, né? O LinkedIn já tem isso também nos Estados Unidos, a live do LinkedIn não vai mais durar 10 minutos, já tem isso lá, é mais de, é tempo ilimitado, logo, logo está aqui no Brasil também, né? E por final, Google Meu Negócio, por que Google Meu Negócio? Porque aquilo que você falou, né? Cristiana, o Google adora, uma foto lá, renomeada, detalhe, né? Eu ensino isso, renomeada, porque IMG 555888, no Google não serve nada, né? Ninguém vai procurar lá, IMG 551, o pessoal vai procurar o quê? Uma mansão, um restaurante específico, uma comida japonesa, um negócio específico. Quanto mais específico, melhor. E se você tem lá, Alexander, traço, buyer, traço, curso, traço, online, traço, marketing, traço pessoal, né? Quando o tio Google, eu chamo ele intimamente, assim, de tio Google, né? Até pela relevância dele, né? Quando o tio Google passa por cima, ele entende e, como você fala, opa, tem relevância, zoom. É porque eu não sei, acho que as pessoas acham que o Google, na verdade, lê foto, mas o Google não lê a foto, o Google lê a descrição da foto. A descrição? Essa é a grande sacada. Eu trabalho esse renomear as minhas fotos, que dá um certo trabalho, mas não tanto assim, já mais ou menos uns 4, 5 anos, e sem sombra de dúvida nenhuma, assim, no Google eu cresci muito por causa disso, porque aí, é isso aliado a um texto, né? Ele vai ver lá as tags, etc. Puta, bacana, legal, válido, sobe. Exatamente. Então, assim, site, site barra blog, junto, LinkedIn, Instagram é negócio, fanpage, e, e isso, né? E o Google é meu negócio. Essas são as dicas, né? Eu acho que você tem que estar presente em todas as outras, né? Mas cada negócio, como você falou, tem que achar a sua mídia social específica, a sua é no LinkedIn, mas talvez um restaurante, talvez seja, sei lá, no Facebook ou no Insta, com fotos de comida, né? Depende, depende do seu negócio, depende, né, da sua área. Então, estar presente é necessário. Estar presente, eu acho uma das coisas muito, muito interessante, é lá no Facebook, eu já tenho os meus 5 mil lá, né? E o pessoal pergunta, Alexandre, você leva o quê para o Facebook perfil pessoal? Eu digo assim, eu levo o que eles querem ver. Aí eles param e olham assim, como assim? Eu digo fofocas, fofocas sobre o Alexander Pai, que teve no curso, que teve, né, uma entrevista online, que teve num restaurante, aí eles perguntam assim, mas, Alexander, lá você não vai, eu não vou ver você lá de sunga, não, você não vai, por quê? Porque eu optei a ter o perfil, né, pessoal, business, né? lá sim, fofocas, né? Encontros de networking, eventos, almoços de negócio, só que, lógico, de uma maneira mais light, né? Mas é o que as pessoas gostam, né? De ver, de ouvir, e ficar sabendo, né? Mas, novamente, que nem aquilo que você falou, de acordo com o meu persona, de acordo com o meu público-alvo ideal. E cada mídia social é uma coisa diferente, você não vai postar uma fofoca no LinkedIn, por exemplo, cada mídia tem, você tem, são coisas diferentes, cada mídia social são coisas diferentes, é muito importante também relembrar isso. Fundamental isso, fundamental isso. Às vezes eu vejo postagens no Face, e essas mesmas postagens super hiper tetra emocionais, motivadoras e desmotivadoras de uma pessoa no LinkedIn. Gente, o LinkedIn vai lá uma vez, duas vezes, três vezes, corta, tá fora, tá fora, tá fora. Então, tem muito, mas muito, E esse trabalho, você tem uma vez, e aí depois, mês a mês, você só vai sempre medindo. É aí que eu vejo as ferramentas que existem hoje no mercado, para você poder estar vendo, para medir, é esse mesmo, é o profissional liberal, é o executivo, é a executiva, é a pequena empresa, você está ali medindo, porque, assim, isso muda, assim, da noite para o dia. Com certeza. Alexandra, acho que hoje, a gente vai terminar por aqui. O pessoal, que quer ouvir mais do Alexandre, vocês vão ter que ir lá na mídia social do Alexandre, procurar por ele. Como é que o pessoal te acha? Em primeiro lugar, no site, www.alexanderbayer.com.br. Lá tem todos os acessos ao LinkedIn, LinkedIn Alexander Bayer, YouTube Bayer Alexander, também é só chegar, aspas, Alexander Bayer fecha aspas no Tio Google, que já aparece, sei lá, uma penca de indicativos, das redes sociais, e tudo mais. Mas, assim, para chegar, www.alexanderbayer.com.br. Muito bem. Alexander, eu quero te agradecer muito por essa conversa riquíssima que a gente teve aqui, nesse curto espaço de tempo, com informações valiosíssimas para o pessoal. Muito, muito obrigada por ter se disponibilizado a conversar com a gente. Muito obrigada. E o recado que eu deixo aí para esse empreendedor, empreendedora, profissional, usando as palavras, fonte, né? É, Cristiana Cruz. Se não aparecer no Google, você está fora, e como eu sempre falo, não adianta... Essa frase não é minha não, gente, eu ouvi também. Não, mas como eu ouvi de você, eu sinto você, eu sinto você como fonte. Mas você nunca tinha ouvido isso, estou até honrada agora. É. Não é minha, essa frase não é minha, mas eu que falei hoje para ele, né? Quando a nossa conversa. Isso, exatamente, né? E aí eu tenho que citar a fonte, né? Porque, às vezes, você tem um artigo super bacana, e isso, por exemplo, no LinkedIn gera muito, assim, mas a última dica, tá? Com certeza. No LinkedIn, e acho que também nas outras, gera muito... Você pode até compartilhar, artigos de outras pessoas, mas cita a fonte, marque a fonte, sabe? Isso, isso é muito bacana, isso é muito legal. E, assim, não adianta ser o melhor profissional com um negócio desconhecido do mercado. Cristina Cruz, gratidão imensa pela grande oportunidade, muito, muito obrigado, parabéns pelo trabalho maravilhoso de vocês, e por essa nossa conexão agora, ligada nesse mundo global. Obrigado, gratidão imensa. Obrigada a você. E se você quiser saber mais sobre o Ranking Coach, você que está assistindo o nosso vídeo, passa lá no nosso website, o link está aqui na descrição do vídeo, rankingcoach.com barra PT menos BR, se você estiver no Brasil, se você estiver em Portugal, é rankingcoach.com barra PT menos PT. PT de Portugal, BR de Brasil. E aí depende, e você pode fazer o teste da nossa plataforma por 14 dias gratuitos. e é isso que eu queria dizer, muito obrigada por ter assistido até o final desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar do conteúdo desse vídeo. E é isso, Alexander, muito obrigada mais uma vez, tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, obrigado, sucesso. Tchau, tchau. E aí